Olá, essa é a nossa aula 2, parte 2 do conteúdo de acentuação. Então, na aula anterior, nós vimos as razões que levam palavras que recebem acento pelo simples fato de serem oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Agora, nós entramos no segundo grupo. Então, por exemplo, concursos às vezes perguntam assim ao candidato Verdadeiro ou falso? Podemos falar que a palavra chá recebe acento pela mesma razão que a palavra crachá? Hum? É claro que não. Crachá recebe acento porque a sílaba forte de crachá é a última. Então, ela é uma oxítona terminada em A. Chá só tem uma sílaba. E eu não posso dizer, então, que ela é oxítona. Ela só tem uma sílaba. Para resolver esse problema praticamente matemático, os gramáticos, então, decidiram criar uma regra e deram a ela o nome de monossílabos tônicos. Mono, um, então, uma sílaba. E tônico porque é pronunciada com força. Repara, nós nos amamos. Nós é forte, nós é fraco. Nós é tônico, nós é átono. O que é fraco é átono, o que é forte é tônico em termos fonéticos. Então, como é que eu acentuo os monossílabos tônicos da nossa língua? Quando eles terminarem em A, E, O, seguidos ou não de S. Sabe aquela vontade insustentável dentro do seu ser de colocar acento em Ti, em Tu, em Ju? Abandona, porque não existe. Porque a regra diz, acentuamos os monossílabos tônicos quando terminados em A, E, O, seguidos ou não de S. Cuidado, essa história também pode, às vezes, confundir. Houve já prova que perguntou para o candidato assim, A palavra por recebe acento pelo mesmo motivo que a palavra pos? Você ainda não sabe porque que por tem acento, que é o acento diferencial, a prof ainda vai falar. Mas pos, você sabe. Monossílabo tônico terminado em O, seguido de S. Então, monossílabos tônicos terminados em A, E, O, seguidos ou não de S. Ok? Bom, ainda dentro desse nosso segundo grupo de regras, nós temos também os chamados de tongos abertos. Então, na aula anterior, nós aprendemos o que era de tongo, né? O encontro de duas vogais, em termos mais minuciosos, uma vogal e uma semivogal, em termos mais simplificados, duas vogais na mesma sílaba. Por que que eles são chamados de abertos? Olha como o português é uma coisa sensacional. Repara, se eu pego, por exemplo, a palavra seu, e se eu pego a palavra céu, nem a palavra seu e nem a palavra céu são palavras que separam suas sílabas, né? Ficam uma sílaba só. Então, você tem o E e o U, desculpa, o E e o U na mesma sílaba, né? Então, nas duas tem de tongo. Seu tem de tongo e céu tem de tongo. Agora, os caras pararam pra pensar que quando você fala céu, sua boca tá mais aberta. E quando você fala céu, sua boca tá mais fechada. Guardados os devidos exageros, eles pensaram, então, vamos chamar céu de de tongo aberto. E seu, o EU de tongo fechado. Vai daí que existem três de tongos abertos na nossa língua. Quais são eles? Aqui no quadrinho, EI, OI e EU. Eu tenho o hábito de falar assim, ó, EI, OI EU, EI, OI EU. Três tongos abertos. E antes do novo acordo ortográfico, onde quer que eles aparecessem, eles recebiam acento. Então, nós pegávamos, por exemplo, palavras tais como chapéu. Quando eu pego a palavra chapéu e divido as sílabas da palavra chapéu, quem é a sílaba forte? É a última, certo? Se é a última, ela é uma oxítona, certo? Agora, oxítona nós acentuamos quando termina. Em A, E, O, EM ou ENS. Chapéu não termina nem A, nem E, nem O, nem I, nem I. Isso porque chapéu tem acento. Então, eu não consigo mais justificar o acento de chapéu dentro do primeiro grupo. Eu tenho que ir pro segundo grupo. Eu tenho que pegar a regra dos ditongos abertos. Chapéu recebe acento porque é um ditongo aberto. Anéis, mesma coisa. Anéis. O E aqui, ó. Olha o ditongo aberto. Ó, prof, novo acordo ortográfico, hein? Mexeu nisso daí? Mexeu. Os caras pegaram e falaram assim, ó, sabe o ditongo aberto aí? Faz o seguinte, se ele estiver na última sílaba, pode deixar. Se estiver na penúltima, vamos tirar? Então, todo ditongo aberto, quando está na penúltima sílaba, não é mais acentuado. Isso tá no material, prof? Tá sim, olha só. O novo acordo ortográfico alterou a acentuação dos ditongos abertos, retirando-lhes o acento gráfico sempre quando estiverem na penúltima sílaba. Então, olha que louco. Herói, o oi tá na última. Acento nele. Heróico, o oi tá na penúltima. Não tem mais. Por essa razão, ideia, assembleia, coreia, judéia, hebreia, também são palavras que não são mais acentuadas. Inclusive, é meu meme de hoje nas minhas redes sociais. A carinha lá de quando você vê o aluno escrevendo ideia sem acento. Então, basicamente, amores, sobre o ditongo aberto. Se tiver qualquer dúvida no nosso grupo, coloca lá que a prof responde. Seguindo, pra que nós possamos finalizar nossas regrinhas de acentuação, vem hiato. Bom, se ditongo e quando duas vogais ficam juntinhas na sílaba, hiato é quando elas se separam. Quando cada vogal fala tchau, valeu, foi ótimo, tô indo. Cada vogal em sílaba diferente, hiato. E aí, pra acentuação, nós pensamos sempre nos hiatos em i, i, u e nos hiatos em e, i, o. Hiatos em i, i, u são aqueles com palavras tais como essas que eu coloco aqui pra vocês. Saída, saúde, país. Então, quando eu pego, por exemplo, uma palavra, uma palavra saída, o que eu observo na palavra saída? Que o i se desprendeu do al, cada uma numa sílaba diferente. Então, aqui é um hiato. E a acentuação falou assim, ó, se o seu hiato rolar da seguinte forma, se o i estiver sozinho, sozinho, desesperado, solitário, acento nele. Se ele estiver com s, acento nele também. O i e o u sozinhos, os seguidos de s são acentuados. Então, por essa razão, saída tem acento. E país, prof, ó, país, o i não tá sozinho, mas tá com s, acento nele. E no caso de juiz? Bom, no caso de juiz, o i não tá sozinho e não tá com s, ele tá com z. Então, juiz não tem acento. Mas se eu pegasse, por exemplo, a palavra juízes, aí o i já tá sozinho. E aí você já acentua. Então, juiz não tem acento, mas juízes tem. Raiz não tem acento, mas raízes tem. Então, os hiatos em i e u, basicamente, quando eles estão sozinhos ou seguidos de s. Tem exceção, prof? Tem, tem exceção. Quando ele é seguido do grupo NH, né? Então, olha, coloquei aqui pra você, ó. Exceção. Rainha, bainha, tainha. Caiu meu apagador, vou pegar. Não vou cortar o vídeo porque eu não sou muito boa nas edições. Eu vou pegar o apagador e voltar. Então, se você percebeu que o seu i tá sozinho, mas logo depois dele vem o NH, então você não vai acentuar. Isso é uma exceção pouquíssima cobrada, mas é uma exceção. Agora, em termos de hiato, o que é realmente significativo são os hiatos em i e u. Por que realmente significativo? Porque aqui a nova reforma ortográfica mexeu. Quando a nova reforma ortográfica mexe, as bancas curtem, né? Quando nós pensamos em hiato, nós pensamos, então, em vogais que se separam, cada qual em sua sílaba. Então, no caso de voo, tudo que é igual não dá muita conta de ficar junto, não, tá, gente? Tudo que é igual dá uma separada. Então, voo, o o numa sílaba, o outro o em outra. E aí, antes da nova reforma, o primeiro o tinha um circunflexo. Todo o primeiro o de o, o, todo o primeiro e de e, tinha acento. O novo acordo chegou e falou, parou com isso aí, vamos tirar, isso aí não tá rolando, não. Então, tiraram acento de voo, enjou, magou. São palavras que você observar, ó, no caso de voo. Cada o numa sílaba ou em ato. Antes do novo acordo tinha acento, depois do novo acordo não tem mais acento. Essa regra, ela impactou quatro verbos muito importantes para as provas de concurso. Os verbos crer, dar, ler e ver. Juntos, ele forma um anagrama que nós chamamos de a regrinha do crê, de lê, ver. Então, a regrinha do crê, de lê, ver, ela é fundamental para você que tá estudando, se preparando para prestar um concurso. Por quê? Porque ela impacta não só na parte de acentuação, mas também na parte de concordância. Sujeito no plural, verbo no plural. Então, eu falo, ele estuda, eles estudam. Uma forma de colocar o verbo no plural é colocar o M. Só que quando você trabalha com verbos como crer, dar, ler e ver, no singular eles funcionam assim. Sim, repara, ele crê para que ele dê, ele lê e ele vê. Mas e no plural? No plural, se você for escrever no plural, então você coloca lá, eles creem. Repara, por que que dobra o E, prof? Porque eu coloco aqui a marca do plural do sujeito eles. O sujeito eles no plural, o verbo fica no plural também, tá vendo? Esses quatro verbos, bem como os seus derivados, descrever, reler, rever, são verbos que no plural dobram o E. E quando dobram, o que que você pode observar? Dobrei de creem, por exemplo. Então, creem, dobrei, na hora de separar a sílaba, cada E numa sílaba. Antes do novo acordo, o primeiro E tinha acento. Depois do novo acordo, esse E não tem mais acento. Então, nas formas de plural, eles creem, para que eles deem, eles leem, eles veem. Do verbo ver, dobra-se a letra E e não se acentua. Aí, naturalmente, você poderia me perguntar assim, o prof, como que eu passo, então, para o plural, a frase? Ele vende livros. Eles vendem livros. Então, eu coloco a letra M para marcar aqui o sujeito no plural. E como que eu passo para o plural? Ele tem livraria. Eles, se eu fosse colocar um outro M aqui, ficariam dois. Aí não rola. Ah, vamos dobrar o E. Não, não vamos dobrar porque o ter não é do credelever. Só dobra quem é do credelever. Putz, como é que eu vou fazer, então, hein? As caras falam assim, ah, vamos com acento. O que vocês acham? Por você, tudo bem? Ah, tudo ótimo por mim. E mesmo a gente vai chamar esse acento? Ah, se a gente está diferenciando o singular do plural, vamos chamar de acento diferencial? Então, o acento diferencial, ele tem algumas funções na nossa língua. Entre elas, você tem que diferenciar. Você pode levar para mim e falar assim, o próprio, mas peraí, isso aqui é uma sílaba só, isso aqui é um monossílabo tônico? É, monossílabo tônico, mas não é pelo fato de ser um monossílabo tônico que ele recebeu acento. Monossílabo tônico recebe acento quando termina em A, E, O, seguidos ou não de S. O tem recebe acento em frases que vem articulado com o sujeito no plural, porque este acento é um acento diferencial. Está claro isso? Vamos ver se está claro mesmo? Na sequência, eu peço aqui para vocês, ó, complete com um, vem ou dois, vem. Darei uma festa e os convidei, será que eles, aí na sua casa você deve estar falando assim, vem, lindos, eu sei que é vem. Eu quero saber se é vem com um E só ou se é vem com dois Es. O que você responde? Darei uma festa e os convidei, será que eles enxergam? Será que eles veem a minha festa? É do verbo ver ou é do verbo vir? Ai, prof é do verbo vir, então é com E só e com acento. Por que com E só e com acento? Porque os sujeitos são eles, no plural. Então, na resposta, você tem que falar, darei uma festa e eu convidei, será que eles veem? Agora, na segunda, eles são aqueles que veem, que visualizam, que enxergam mais longe. Aí é do verbo vir, aí é do credelever, aí dobra o E. Se dobra, não acentua. Se acentua, não dobra. Tranquilo? Então, por exemplo, vem do verbo vir, acentua, mas não dobra. Já na letra B, que é do verbo vir, dobra, mas se dobra, não acentua. E na terceira frase, sempre vem até aquela porta pedir todos aqueles que veem lá uma salvação. O primeiro é do verbo vir, eles veem até a porta, e o segundo é do verbo ver, eles enxergam, eles veem a salvação. Então, o primeiro é com E só e com acento, e o segundo com dois Es e sem acento. Próximo, o acento diferencial é só isso? Amores, antigamente, na nossa língua, existiam vários acentos diferenciais. Então, por exemplo, para do verbo parar, ela para em frente à porta de sua casa e se indaga. Então, esse para tinha acento. Agora, o para do para você, do para ali, para lá, não tinha. Aí, os caras chegam e falaram, gente, para com isso, está todo mundo vendo que é diferente. Vamos tirar esse acento diferencial. E aí, eles tiraram acentos diferenciais de para, de polo, de pelo, de pera, de um monte de coisa. E aí, eles falaram assim, putz, isso aqui a gente não vai conseguir tirar. Onde é que eles não vão conseguir tirar? Se eu falo, por exemplo, hoje ele pode, mas ontem ele pôde. Hoje ele pode, mas ontem ele não pôde. Como você vai saber se é hoje que ele pode e ontem que ele pôde? Se eu não puser acento, vai ficar os dois pôde. Então, para marcar o pôde, verbo poder, na terceira pessoa do singular, ele, aí se coloca acento. No pretérito perfeito, se coloca acento. Outro também que eles não conseguiram. Quando você fala assim, vamos pôr aqui. Dá para saber se é pôr no sentido de colocar, de deixar. Vamos pôr aqui sobre a mesa, os celulares. Ou se é vamos pôr aqui, por este caminho que é mais breve do que o outro. Então, os caras falam, putz, tem que deixar. Vamos deixar? Vamos deixar, então. Então, vamos fazer o seguinte, o pôr, que é pôr, de colocar, que é pôr, de pôr do sol, esse a gente vai deixar com acento. O pôr, que é preposição, que é de pôr aí, de por favor, esse não tem acento. Então, esses dois acentos diferenciais foram mantidos, além, claro, dos que nós usamos para marcar o eles têm, eles vêm, por assim, assim por diante. Em tese é isso, eu gostaria de finalizar a nossa aula com uma questãozinha, um exercício. Esse exercício, ele caiu em 2011, no Ministério Público, uma banca chamada IBFC. Eu não achei a referência específica, mas a questão pergunta assim, assinale a alternativa em que a palavra deve ser obrigatoriamente acentuada. Aí tem lá, né? Não sei se você consegue visualizar as palavras aqui, ó. Na época, eu ouvi alunos que falaram para mim assim, ah, prof, marquei qualquer uma, certeza que eles iam anular essa questão. Todas têm acento? Aham, todas não. O segredo dessa questão está no obrigatoriamente. Pode ser público ou público, análise ou analise, ate, do verbo atar, ate uma ponta na outra e der um nó, ou até, amem, de amem uns aos outros ou amem. Então, há duplas possibilidades de leitura, a única que não há dupla possibilidade de leitura é correspondência, cor-res-tom-dência, paroxítona terminada, em ditombo. Fiquem com Deus, até a nossa próxima aula. Um beijo da prof. Um beijo da prof.